Você que está assistindo esse vídeo neste momento, você deve estar aí com sua autoestima baixa, se sentindo feia, gorda e com certeza não acha roupas que fiquem bem no seu corpo. Inclusive, você é uma daquelas que deve ter vergonha de frequentar praia e piscina porque tem vergonha de usar biquíni. Eu sei muito bem como você deve estar se sentindo. Eu me senti assim durante anos da minha vida e essa sensação realmente é horrível. E você deve estar se perguntando, o Zenfit Caps realmente funciona? O Zenfit Caps é bom? Se eu comprar o Zenfit Caps, eu vou emagrecer e ter uma vida feliz? E a resposta é sim. O Zenfit Caps é um suplemento 100% natural, o único com uma mistura de ingredientes naturais e diferenciados do mercado, que são o Guaraná em pó, o Cromo, o Psyllium, o Triptofano, o Cúrcuma, o Ácido Clorogênico, o Piperina e o Antocionina. Você pode obter maiores informações detalhadas sobre cada ingrediente no site oficial, que eu deixei logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. O Zenfit Caps é um emagrecedor com tecnologia americana e certificado pela Anvisa. O Zenfit Caps é uma fórmula única que vem ajudando milhares de pessoas a perder peso de forma natural. E sem precisar de fazer aquelas dietas malucas, seguir aqueles programas alimentares que na segunda semana você já desanimou. E o melhor, sem precisar ficar horas na academia. Você vai perder peso de forma natural e gradativa. E o produtor oficial do Zenfit Caps confia tanto no produto que te dá uma garantia de 90 dias. Caso você não goste ou não emagreça, o produtor reembolsa 100% do seu dinheiro. Muitas pessoas estão tendo ótimos resultados com o Zenfit Caps. E você pode ter resultados também, assim como eu tive. Eu emagreci mais de 15 quilos usando o Zenfit Caps. O Zenfit Caps queima gordura, acelera o metabolismo, acaba com a retenção de líquido no corpo, auxilia na reeducação alimentar, reduz o colesterol ruim, auxilia no controle da ansiedade, além de todos esses benefícios do Zenfit Caps. O Zenfit Caps também possui ação diurética potente, acaba com inchaço nas pernas, auxilia no controle da pré-diabetes e diabetes, inibindo assim o apetite, combatendo a inflamação do corpo e inibindo aquela vontade de comer doces. Auxilia também no trânsito intestinal. E o Zenfit Caps também controla e reduz a gordura localizada. E pra que o Zenfit Caps funcione, você precisa levar o tratamento a sério. Você precisa tomar uma cápsula a cada 12 horas. E lembrando que pra ter sucesso com os resultados do Zenfit Caps, é recomendado você se alimentar de 3 em 3 horas, beber no mínimo 2 litros de água e meio aí diariamente, comer frutas, legumes, verduras, à vontade. E tomando essas duas cápsulas por dia por no mínimo 6 meses, pra você obter todos os benefícios que o Zenfit Caps irá proporcionar. O Zenfit Caps não é um milagre, o Zenfit Caps não é mentira, é um suplemento 100% natural que você precisa tomar direito. Então, eu queria gravar este vídeo primeiro pra dizer, pra você ter cuidado com o site que você vai comprar o Zenfit Caps. Se você comprar o produto no site oficial do Zenfit Caps, faça o tratamento direito, leve a sério. E lembre-se de manter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa. Porque o seu organismo age de uma forma muito individual. E pra obter os resultados que você tanto deseja, você precisa fazer o tratamento certinho. E como eu já te disse lá no início do vídeo, eu deixei o link do site oficial logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu te respondo.